Depois de passar uma escova, eu vou pôr o laço, e amanhã não está a gostar da brincadeira. Eis que passa, ela fica mais velha. Veja só, o que estão a vender aqui? Tem um ibodo bem bonito, né? Hum, chique! Hum, é cheio, é cheio. Hum, ok, obrigado. Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Africanidades Zepã, para quem não me conhece. Eu sou o Carlton Pedro e falo diretamente de Moçambique, em África. Meus amigos, hoje é um dia muito especial, né? O dia do mês aniversário da Maia, né? Pois a Maia completa quatro... Eu ia querer falar quatro anos... Quatro meses de vida. Então, hoje vamos fazer alguma sessão de foto aqui mesmo em casa, né? De um jeito muito bonito para poder marcar esse momento. E eu também estou a fazer esse vídeo para poder marcar este momento e para poder compartilhar com vocês, que gostam muito da Maia, assim como a família do Carlton Pedro. Então, nem parece que se passa assim, quatro meses, né? Está passando muito rápido e a Maia também está crescendo muito, muito rápido. Eu vi que já tem algumas pessoas que comentam aí, a Maia está grande, a Maia está gigante, a Maia está enorme. É porque eu não estou a entender como é que ela está crescendo tão rápido, assim, mas de uma coisa eu tenho certeza. Veja o seu corpo do Carlton. Carlton tem um corpo bem grande, a Jéssica tem um corpo bem grande. Não tinha como a Maia sair uma menininha muito pequena, né? Então, vamos lá ver o cenário que a gente está preparando lá no quarto para poder fazer algumas fotos, né? Vamos a isso. Nesse lado, as coisas já estão a ficar organizadas. Nem, Maia? Vem só, Maia, como está? Amor, Maia, não pentei o cabelo? Ainda. Ainda? Estou lá na mora para pentear cabelo. Não quero ir mais com a minha dieta. Você já estava prontas? Eu já. Não falta a Maia. Maia, o que é isso que você está pondo na boca? O que é isso? Não, 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 não. Maia, deixa isso. Deixa, deixa, deixa. E o parque de diversão da Maia está aqui na cama, né? Para servir como um cenário, né? Para estar um bocadinho mais colorido na parte de trás. A Maia está a pentear cabelo neste momento com uma escovinha do papai. Depois de passar uma escova, eu só pôr o laço. E a Maia não está gostando da brincadeira. Ela já quer chorar. Ela está olhando muita coisa. Ela olha isso tudo, vocês estão olhando para o que? Ela está bonita. Agora, Maia. Ela está chorando ou está rindo? Está chique. Está bonita. Maia. Está bonita. Está chique. A Maia, de repente, decidiu chorar. Ela chorou bastante. Bastante. Mas, agora já está calma. Está não a reparar, né? Até está rindo. Até está rindo. A Maia chorou muito. E nós tivemos que parar tudo aqui em Pirampeiro para poder dar leiteira. Mas, agora já está mais calma. Até está rindo. Você estava a chorar por quê? Estava com fome? Você estava com fome? Uma sessão de foto interrompida. Epa. Quem mandou na verdade? Maia. Quem mandou? Sua mãe deu comida primeiro. Tinha que dar comida. Ah, esqueci de mostrar para vocês. O bolo da Maia está aqui. Olha só. O Maia é Julieta. Quatro meses. Um bolo bem bonito, né? Dessa vez pedimos um bolo menor, né? O preço é o mesmo? Não. Não, né? Então, está aqui um bolo bem pequeno para podermos cortar hoje e cantar parabéns para a menina Maia que já foi seu lacinho. A gente tentou, mas eu acho que conseguimos, né? Tirar algumas fotos. Mas não foi fácil, Maia. Não foi fácil. Você não está querendo tirar fotos porque... Não está colaborando. Não está colaborando porque... São quatro meses e é para você crescer. Ah? 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 Ah, eu não gostei de me beijar. Ah? 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 E ela me pegou bem. Vamos cortar o bolo. Quer cortar o bolo agora? Sim. Mas está com fome. Mas quer comer o bolo. Faz tempo. Não vamos mudar o bolo, mãe. Não vai dar o bolo. Não vai dar o bolo. Ai, está para arranhar, Maia. Você está para arranhar o bolo. Maia, vamos cortar o bolo, ok? Maia. Eu acho que nós não vamos cortar o bolo agora. Nós temos que esperar Maia calar. Porque você não pode cortar o bolo a chorar. Vamos cantar, ela vai cantar, vamos. Ela está com... Parabéns para você. Nesta data. Querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Muitos meses não, Ana. Vem da Maria de festa. Cantar uma nossa ama. Para menina Maia. Uma sala de pala. Cada vez que passa. ela fica mais velha o que tens para falar, Maia? quer comer? já ia gritar, mãe ela quer comer o microfone vamos cortar a bola, este bolo parece estar muito apetitoso tem chocolate embaixo, né? cheio nada, não vamos cortar o bolo agora na mão amor, não provoca ela crescer a pensar, tipo, cheio por que eu estava fazendo isso? por que eu não comia esse bolo? oi, Maia ela já comeu, vai te ver, né? Maia, eu já comeu, já derrubou o bolo deixa só mostrar para o pessoal como está no momento da sessão da foto Maia pegou com as mãos dela e tirou todo o creme esse lado daqui está aqui ainda Maia Maia ela só quer pôr as coisas na boca está com fome, talvez ela talvez quer comer ela talvez está atrasada a cortar esse bolo ah, o bolo Maia, quer cortar agora? eu não disse não eu não posso fazer isso aqui Maia, eu não quero cortar bolo eu não entendo por que ela é o momento de cortar bolo ela chora ela não quer, está muito irritada já comeu talvez quer amor, eu não quero dormir essa aqui? sim, nós vamos cortar bolo primeiro cortar bolo primeiro? sim ah, é para tirar daqui, Timma? você quer chocolate ou tem embaixo, mamãe? oh ah, não é tanto fácil para mim quem é esse? deixa eu tirar esse chocolate cuidado tem uma partinha aqui de chocolate puxa, foi lá e pratinho ok 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 cuidado vai sujar aqui o lençol de Maia é para que ela dorme? não é para que ela dorme ela depois uma vez que amanhã tá dormindo quem vai tomar conta são minutos não tem como e ela já dormiu mesmo e hoje queremos passear nós vamos falando é surpresa aqui surpresa para quem para mim para maior para nós para todos vocês mas para mim não é que vai se comer eu não quero saber se vou comer ou não porque é bom é fechou e ela está fechando como é a primeira fatia para nós vamos dar no amor o amor que não é isso maior é isso sim depois você quer eu vou te perguntar e o mesmo tempo o bolo é bom é bom não obrigado a segunda é para ela e eu sei mais tá comigo mas mas não entendeu vai de dar um bom é a certeza para vocês é para vocês vamos comer todo mundo vamos comer vamos comer essa fatia chega para todos chega para todos é para poder me representar como você não está aqui vou representar todos eles dormiu já dormiu agora vou limicar e vamos sair vamos sair agora sim come-se sim come-se sim ok o bolo já cortado vamos guardar outra parte acredito que esse bolo vai ficar aqui uns dois ou três dias tem crianças que vem aqui em algum momento de passear o sobrinho da jéssica vão começar a derrubar esse bolo né então vocês poderão se perguntar onde está junto da lixa hoje domingo eles todos domingos eles saem para poder passear por aí tipo é um tempo livre dela aqui é moçambique nós temos muito esse hábito andar domingos pra eles puderem passear por aí deixarem a casa na nossa responsabilidade das casas limpeza tudo 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 é por isso que você estava vendo já que nem você não saca uma cama do casal e agora só tem coisas de maia só hora de dormir primeiro temos que desorganizar tudo isso tirar tudo isso na verdade para depois organizar a cama imagina só uma mesma coisa amanhã só tem quatro meses de hoje daqui quando ela terra por aí nove ou um ano ela quando já comece as coisas quando ela já traz as coisas pra aqui como é que você vai tirar aqui ok então já comemos aqui essa fatia de bolo aqui esse outro aqui vamos guardar o bolo da maia maia já cortaram o emi você vai tirar aqui 4 meses então o local onde a jessica disse que queria nos levar é aqui no pai amor e eu já sei o que nós vamos fazer aqui vamos bater um churrasquinho brasileiro é que lá tem um restaurante brasileiro chamado quando o nome brasileiro né brasileiro também de um churrasquinho brasileiro com picanha tudo lá para se aproveitar do aniversário meu aniversário de maia para comer isso mas eu não estou aproveitando aí a dona nem vai comer ela vai comer bem você quem vai dar então essa entrada de restaurante tem um aqui que abriu agora chamado estambul é como tá cheio mas nós vamos no outro né veja só o que estão a vender aqui tem um bolo bem bonito né chique mas que o preço também é outro né muito muito bonito vejam só esse de coração top é um lugar bonito o restaurante onde a gente vai é esse né brasa rios os churrasquinho brasileiro o famoso é esse que está aqui né então sentamos aqui na parte de fora do restaurante vejam só a estrada está lá em frente depois dessas acacieiras essas árvores que tem aqui tem lá uma praia né chamada praia de corte de sol amanhã não acordou ainda então vamos lá ver aqui o cardápio a gente já sabe o que vai comer né que é o churrasquinho brasileiro é só abrir um bocadinho você pode variar eu não vou variar eu quero churrasquinho brasileiro está aqui o que eu gosto desse restaurante é um bonito vende boas coisas e o preço também digamos é um bocadinho acessível né para nós pudermos comprar por exemplo esse prato de churrasquinho brasileiro dá 750 medicais né então sem conta vejam só tem muita coisa aqui interessante onde eu quero comer esse hambúrguer bem grandão né e aqui tem o nosso famoso churrasquinho vem com algumas batatas por aí o que tem aqui aqui tem sumos e aqui tem o que mora sabia que aqui tem rodízio aqui rodízio não é de conseguir comer eu não como muito rodízio eu acredito que é para pensar que come muito maia mãe acordou eu ia comer carne e uma das coisas boas também desse lugar fica comida não demora né nós ficamos aqui por exemplo uns sete ou dez minutos de repente a comida chega então a comida já está pronta né você tá lá toda esquentada eles só montam o prato e começam a passar nas mesas a cerveja já já vai chegar né e como eu disse para vocês a comida não demora nem já chegou o prato cheio da jéssica é mesmo um prato cheio né vejam só vejam só o prato cheio o prato da jéssica e da maia vai acabar vocês aí tu aí logo deixa só a gente comer antes da comida esfriar né porque se esfriar não fica bom mas é que se esfriar não fica bom mas é que se esfriar não fica bom Máia, você está comendo o quê? Máia, você está comendo o quê? E não sei o que aconteceu, mas de repente a Máia ligou o alerta e a gente está à espera do nosso táxi nesse caso, nosso chupela para me levar para casa, né? Hum, um carro aqui à venda, um carro bem bonito, né? Bem bonito. Será que tem um preço aqui? Será? Será? Cinco milhões e meio. Cinco milhões. É zero quilômetros. Zero quilômetros. Mas zero quilômetros para chegar aqui chegou como? Cinco milhões e meio. Quem sabe? Opa! Chegamos em casa, Máia. Seu dia já acabou. A Mãe agora está mais tranquila, né? Parece que comeu. Estava a comer carne. Vamos brincar com a Mãe na cama. Então, meus amigos, chegamos em casa. Estou meio cheio. Quero dormir um bocadinho, descansar, né Mãe? Vamos dormir juntos, né? Agora, né? A Mãe está brincando com a Mãe. Mãe está brincando com a Mãe. Ela hoje não dá muito para sorrisos. Só no período da manhã, é que estava mais alegre. Ahn? 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 Chega, né? Ok. Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Mais um vídeo aqui para poder registrar o dia da minha vida, o meio da nossa vida. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Carlton, eu assisti até o final, tá bom? Vou agradecer bastante. Beijo, beijo. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O que mais é? Hã? Não percebi? Está a falar o que? Muito obrigado por assistir o vídeo. Ah, ok. Não estava a entender. Estava a dizer obrigado por assistir o vídeo. Sim. Mirela, mãe? Júlio, antes de dizer obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esqueçam de deixar o like, eu mando um beijinho para todos vocês. Eu vos amo. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.